Irei resolver agora a questão 23, que caiu no cargo de guarda-se do municipal de 4ª classe da prefeitura de Praia Grande. A questão é um pouco extensa, ela diz que R, S, T, U e V são números inteiros positivos, diferentes de zero. Dá uma série de informações no segundo parágrafo, daqui a pouco eu retomo o mesmo. E lá no terceiro parágrafo ele quer saber quanto vale R mais S. Então nós precisamos descobrir quem são esses dois valores, fazer a soma dos mesmos e marcar a alternativa. Então o que é que eu vou fazer? Vamos prender o segundo parágrafo. Atenção, o que eu vou fazer aqui? Ele diz, V corresponde ao quíntuplo de T. Já vou mostrar para vocês. Foi o que eu fiz, eu coloquei essa linguagem matemática. V é 5 vezes T, que é o quíntuplo. U corresponde à metade de V. Fiz a mesma coisa, escrevi U com a simbologia. U é V sobre 2. S corresponde à terça parte de U. Então S é U dividido para 3. E R corresponde à metade de T. Então R é T sobre 2. Vou reescrever essa última informação. T mais U mais V, 204. O que é que eu vou fazer? Eu não vou mexer com T. Deixa T como está. U, eu já vou trocar por 5T. Por que eu vou fazer isso? Porque eu consigo ver lá na primeira informação que U, V, vale 5T. Então no lugar do V, na verdade, eu vou escrever 5T. Aqui eu vou permanecer com esse T. E U aqui tem uma estratégia. Qual a estratégia? O U, como a gente está vendo, é a metade de V. Mais V é 5T. Então no lugar desse V aqui, eu vou colocar 5T. Então fica 5T sobre 2. Substituindo. Não mexi com T. No lugar do V, coloquei 5T. Que é essa primeira informação. Aí no lugar de U, repito, repito. U é V sobre 2. Mas se o V é 5T. Então por isso que ficou 5T sobre 2. Como é que eu resolvi essa equação? Posso multiplicar todo mundo por 2. Só tenho um denominador. 2 vezes T vai dar 2T. Vou colocar isso para vocês. 2 vezes 5 é 10. 10 para 2 vai dar 5. 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 204 é 408. Então repito. Quando eu tenho apenas um denominador, basta multiplicar pelo mesmo. 2 vezes T, 2T. 2 vezes 5, 10. 10 para 2, 5. 2 vezes 5, 10T. E 2 vezes 204, 408. A soma desses termos vai dar 17T. Igual a 408. 408 passa o T de 17 dividindo. E essa divisão aí vai dar 24. Então eu acabei de achar o valor de T. Se eu tenho T, observa o meu laser. Automaticamente eu vou ter R. Por quê? Porque R é a metade de T. Então R vai dar 12. O que mais eu fiz aí? O V é o quíntuplo do T. O T foi o valor que eu achei. 5 vezes 24 é 120. O U é a metade do V. Se o V é 120, a metade de 120 é 60. O S é a terça parte do U. Então a terça parte de 60 é pegar 60 e dividir por 3. Que no caso vai dar 20. Portanto, a gente já tem o valor do S e a gente já tem o valor do R. E 20 mais 12 é 32. E 20.